Oi, 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 pessoal! Tudo bem com vocês? Estou por aqui para abrir caixas Natura e Avon, né? Agora eu faço os pedidos na Natura e Avon junto, então não vai mais ter caixa separada para as duas marcas, mas vamos lá! Se eu não me engano é do ciclo 14, tá, gente? The Outlet, para quem gosta de ver produto The Outlet, entrou vários, né, últimos dias e eu peguei vários produtinhos também. Só por sacola, vieram algumas sacolinhas, cremezinho de mãos da Biografia Inspire. Gente, esse creme de mãos aqui eu vendo muito em kitzinho, monto vários presentes com ele, ele sai muito bem pelo tom dele, isso é tão bonito. Deixa eu olhar a validade, validade está para 10 de 2025, então tem um ano, um pouquinho mais aí para vender. Essas aqui com certeza não passam no Natal, no Natal sai tudo. Claro que vou pôr uma promo já hoje neles para ver como que vai ser a saída. São 30 unidades desse aqui, tá, gente? Que eu acho que eu mais peguei em questão de quantidade. Aí temos sabonete líquido mamãe bebê, também peguei, que eu estava sem quase, precisava, é urgente, então aproveitei, deixa eu tirar aqui. Aí, olha o que a Manu mandou, por favor. Tô com a Axel a gente gravando e daí o que a Manu manda eu não consigo ver. Loção perfumada para o corpo, dessas aqui sim eu peguei 30 unidades, porque eu achei que o preço estava compensando muito, estava, se eu não me engano, por 6 e pouco, tá, então vou vender na promo aqui na loja. Com certeza vai sair todos, porque são muito cheirosos e vão estar muito abaixo do valor que é vendido, né. Então essas promoções são muito interessantes a gente cuidar, porque a gente consegue fazer uma promoção muito boa para os nossos clientes. Deixa eu ir tirando, gente. Vou pegar o que me ajudar aqui. Vou organizar, senão vai cair tudo. Deixa eu ver a validade desses aqui, vou falar para vocês. Para quem mais também pegou. Validade 5 do 2027, tá muito longa a validade desses. Tirar todos. E aí temos ainda alguns cremes de manzo brilhante de biografia, que não tinha saído os 30. Aí aqui temos essa máscara, é a máscara Hidra Glow, da Natura Fácil, estava num precinho muito baixo. Aproveitei também, cheirinho maravilhoso dela. Deixa eu ver aqui a validade, porque essas daqui, né, são as de Outlet. 2 do 2025. Essa aqui está um pouco mais próxima, já vou pôr ela na promo para sair. Águas, Expedição 3 do 2026. É o Flor de Laranjeira. Esse aqui vieram 5, se eu não me engano. Eu ainda tinha bastante, mas aproveitei para pegar, né. Não cair demais esses cremezinhos para o corpo. Aqui tem mais 3 máscaras. Aí temos creme de mão, cereja velô. Que eu tinha mais 2 só em estoque. Aproveitei para pegar mais unidades da promoção. Tinha, vai chegar gente, estou conseguindo. Assim, creme de mão. Assim. Continuando, pessoal, temos assim, esse da Tucumã. A caixinha com dois sabonetes. Estava também na promo, aproveitei para pegar. Deixa eu ver a validade. Esse aqui eu nunca tive na loja. 2027. Está muito boa a validade. Estava lá num preço bem legal. Eu vi que esse aqui bastante gente conseguiu pegar. Ai, que cheirinho bom. Só que eu peguei, me arrependi de ter pego só 5 caixinhas. Poderia ter pego mais, mas na hora, assim, querendo pedir, fechar o pedido, né. As caixas da Natura estão sendo mais altas do que elas eram. Agora que a Natura é boa, nossa. O tamanho. E uma caixa de sabonete sortido. Da promoção da erva doce. A cada pouco tem alguém pedindo coisas da erva doce. Então, vieram. Só vou ajudar o Tijeri aqui para nós seguir. Dar uma organizada de bagunça. Próxima caixa. Essa aqui. Consegue abrir ele? Dessa daqui. Sabonete líquido do roxinho, tá? Que está a edição especial. Então, também vieram 5 unidades. Foi só agora que veio. E temos o creme corporal da Pur Blanca tradicional. Que são muito gostosos. Que eu também peguei nessa promo que eu falei para vocês. Deixa eu ver. Validade 5 do 2027. Nossa, validade estão muito boas. Vamos tirando. Aí temos as caixas de sabonete da Luna. Eu peguei 5 unidades. Porque eu estava com elas esgotadas. Vou continuar tirando. Tem 30, né, gente? É um monte para tirar. Eu acho que eu peguei de 30 unidades. Seriam esses aqui. Tinha mais fragrâncias. Mas as cores mudavam. Então, fiquei com as cores que já tinha. Biografia, assinatura. Esse brasileiro aqui é top demais para montar presente. Aqui na loja sempre vai. Validade está 2026. Esse aqui eu peguei pouco. Poderia ter pego mais. Mas não peguei muito, gente. Porque eu estou com bastante estoque já aí para o Natal. Então, não estou querendo investir demais. Estava dando uma segurada, uma despedida. Mas essas promos aqui não teve como não investir um pouquinho. E nesse aqui, se eu não me engano, esse aqui é 15. Ah, ficou bom assim. Vou enxergar o suporte. Segurar a caixa. Mais uma caixa. Só das escolas que eu estou feliz. Porque eles pegam as caixas aqui. Vieram 5 hoje. A gente velha está abrindo. A gente velha está aberta. Eu não gostei dessas caixas mais altas. É ruim de eu olhar. Aqui são produtos de homem, gente. Eu acho que as outras duas caixas são produtos de homem. Que eu aproveitei do Outlet também. Então, nós temos o hidratante corporal. Nossa, esse aqui estava bem em conta. Para ser do homem emocione. Deixa eu olhar a validade. 5 de 2006. Deixa eu abrir para sentir o cheiro. Ai, bem cheirosinho. Tem lá que é mais da para sentir igual, né? Vou tomar uma água que eu estou sem voz. Para kits masculinos, né, gente? Hidratante corporal, quase não tinha mais. O que entrou, eu peguei em alguns. Não sei quantos. Vamos ver, devemos 20. Vamos ver. Vamos ver. Eu tiro todas as caixas, gente. Porque agora a gente vai precificar e vai guardar no estoque. Eu não guardo em caixas, tá? Então, às vezes, as perguntas, eu dizem, ah, pode deixar nas caixas. Mas é que, gente, eu vou depois dar outro destino, né? Não vai ficar nas caixas. Quantos? 20. Tinha 20. Aí, sabonete líquido para o corpo. Esse daqui de homem, da Natura Essence. Natura Homem Essence. Eu achei bem bom o preço também. Mas esses são 5. 2, 3, 4, 5. Homem Essence. 2 em 1. Esse aqui, ele é um pós-barba hidratante. Também nós tínhamos ele na loja. E foi vendido todos. Esse daqui já tem um tempo que eu estou sem ele. Então, eu aproveitei para pegar. Deixa eu ver. Validade. 7 do 2025. Então, tem esse ano e tem ano que vem. Dia dos Pais. Não. Vai ser um dia, um mês antes do Dia dos Pais. Nós temos o fim do ano para vender ele. Mas não peguei muitos, não. Achei a 20. O máximo é o Felipe. Só misturar. Aí nós temos máscara de cílio em color. Essa aqui, a validade está 6 do 2026. Ela é essa daqui, que não tem cor, né? É transparente. Muita gente procura essas transparentes. E o último produto é o Del Corporal do Homem Tato. Que tinha vindo alguns e foi sucesso de vendas. E agora veio mais. Mas ele veio com a tampa diferente. Era laranja antes. O laranja chamava mais atenção. Parece mais o Homem Normal. É, parece que não tem o Homem Normal. Show. Mais uma caixa esvaziada. Temos mais duas, pessoal. Tudo produto de Outlet, tá? Para quem não consegue pegar o Outlet, eu vou deixar o meu número do ato saindo na descrição para você me chamar e pedir para participar do nosso grupo. Lá a gente avisa sempre que tem promoção. Se eu sou eu, é alguém lá sempre avisando. Essas daqui fui eu ainda que mandei. Mas tem algumas que eu não consigo ver e aí aviso lá. Eu também aproveito. Sacola. Jolon do Natura Homem Tato. Estava muito bom o preço. Então, vieram 3, 4, 5, 6. Esse aqui eu não vou nem olhar a validade, que ele está bem longe. Del Corporal, do Luna. Assim que eu peguei em 28, é o Luna Força. Esse aqui eu peguei bastante, que eu sempre... Ele já tinha entrado no Outlet outra vez. Eu peguei um monte. Que é bom para quando a gente faz a sempre venda promocionada, né? Esse aqui é o creme para barbear. Também eu não tinha. Mais baratinho. Veio a opção mais baratinha. Deixa eu tirar. Não são 15, acho que são 15 que eu peguei desse. Aí temos a máscara para cílios. Volume, magnífico, a prova de água da Natura Una. Também estava no Outlet. Deixa eu abrir para ver. Olha o pincel assim. 11 de 225, também tem tempo para vender. Aí um kit desse daqui eu peguei, que é aqueles três. É o hidratante, o sabonete líquido e o sabonete foliante. Esse eu peguei um kit só, eu acho. Porque eu vi, logo que eu adicionei no carinho, eu vi que ele não era... Tinha muita gente que comprou por ser três hidratantes, né? E daí logo que eu adicionei no carinho, eu já vi que não era três hidratantes. Eram três produtos diferentes. Claro, dá para desmembrar para montar kit. Mas se fosse três hidratantes, estaria compensando bastante. Mais desse para fechar os 30, provavelmente. Aí aqui dentro é tudo um produto só, gente, que eu não vou tirar para mostrar. Aqui é o 2 em 1. Ah, aqui é o creme de barbear. Então o creme de barbear veio com validade 7 de 2026. E esse aqui foi o que eu mais peguei, porque eu estava sem produtos para fazer barba, né? Eu estava com um pouco só espuma de barbear praticamente tinha. Então eu comecei a ir pegando outros tipos também. Tieta, tu passa essa caixa inteira para lá? Sim. Cliente ligando, né, gente? O costume que tem a pessoa de ligar para a gente não responder. Isso que eu comecei a gravar não tem mensagem nenhuma, tá? Então ela deve ser gravada, mandada mensagem a menos de 15 minutos e já está. Por último, gente, a promoção que eu mais gostei, mas que me deu muita vontade de chorar, porque eu não consegui pegar, foi os sabonetes. Eu peguei algumas caixas. Se eu não me engano, estava por 11 e pouquinho, tá? Então vieram algumas, mas se eu não me engano são 15 ou 17. Acho que estão 11, vendo agora, que vieram. São 17 caixas que eu consegui só da promoção. Essa aqui esgotou logo, né? Eu entrei, fiz o pedido e já tinha só 17 caixas. Deu pori para finalizar, para não perder a promoção. E tem que, gente, cuidar esses daqui. Quando entra na promo, você tem que finalizar logo. E o bom é que a Natura está permitindo mais de um pedido. Então a gente consegue fazer vários pedidos aí no mesmo dia. É isso, gente. Espero que vocês tenham gostado da abertura de Outlet. Fazia tempo que não entrava, né? Então consegui alguns produtos aí. Um beijo e até o próximo vídeo. Um beijo e até o próximo vídeo.